Muito do crente brasileiro, o Chavoso da USP, ele soltou um documentário dele lá que eu vi só o primeiro episódio, achei muito bom, onde ele pega pessoas de vários extremos da periferia e faz uma pergunta sobre o que a pessoa acha de direita e esquerda, se ela conhece. E você vê que muitos são cristãos e evangélicos e precisa aprender a dialogar com essa galera, porque muitos deles ali, eles não têm noção do que é muito bem a direita e a esquerda, eles têm o princípio básico, mas dá pra ver que eles estão mais, eles não sentem que as pautas são mais pra eles. Lodi, a classe trabalhadora brasileira tem religião, ela tem religião, ela não é essa vibe ateia aí que os marxistas fodão ficam falando. Cara, e se você não aprender, primeiro, Rosa Luxemburgo já falava que era preciso entender o que é o papel do cristianismo no meio da classe trabalhadora, senão você vai se alienar. Lógico que o fundamentalismo religioso evangélico fudeu a gente no último período pra caralho, é racista pra caralho, é elitista, tem esse góspelo da prosperidade, tem tudo isso. Mas a gente tem que aprender a separar o que é esse discurso que é dominante nas igrejas. E qual é o papel das igrejas na vida dessas pessoas, porque tem um papel. E o ponto é, o Chavoso mesmo tem falado isso, que eu acho que é algo que tem... E assim, é muito interessante, porque o Chavoso é altamente crítico do PT, ele é muito crítico do PT. E ele é uma pessoa que tá falando, gente, acorda pra vida. Ou a gente fala nesse léxico, ou você aprende a se situar no léxico dele. Paulo Freire tá aí pra não deixar ninguém mentir, é a maneira mais rápida de você trocar informações e o processo de aprendizagem de troca se estabelecer. Ou você entra no léxico das pessoas e fala através dele, ou você vai ficar boiando muito fora disso. E eu acho que isso é algo que o nosso campo tem muita dificuldade de entender, né? Que a classe trabalhadora brasileira tem religião. Que o nosso campo tem gênero, que o nosso campo tem cor, que o nosso campo tem várias orientações sexuais. O nosso campo tem características, ele não é o sujeito universal, o trabalhador, uma ideia, tá ligado? E ou você dialoga com essas questões, ele tem território, ele tá em diferentes regiões, ele tem diferentes idades, ele tem uma série de características que vão condicionar o pensamento das pessoas. E volta pro ponto do desamparo. Sim. Do desamparo, porque aí você vai ver, assim, o desamparo leva as pessoas pra igreja. Então, quando o Marx falava lá do ópio, a galera interpreta aquele negócio errado pra caralho, velho. Porque não é a questão do ópio, o ópio é o que é analgésico, é remédio pra dor. É dor, né? Os opioides vão virando remédios fortíssimos. Então, assim, a dor da população, ela vai tentando, né, se encontrar em algum lugar. E muitas vezes é na igreja que ela se encontra. E a igreja tem aí uma estrutura financeira hoje em dia, porque mesmo aquela igreja, assim, de... Né, do bairro, que tá caindo aos pedaços e tudo mais, essa questão de contribuo junto ali, na oferta, no dízimo, dou o que eu não tenho. Que depois entra nas manipulações psicológicas dos pastores, né? Porque... Dá senso de pertencimento, dá razão pra vida das pessoas. Pô, para pra pensar, você tem, de repente, minha mãe e meu pai foram da igreja já... Acho que eu já contei aqui que teve um período que a gente foi morar no Mato Grosso, porque meu pai tinha recebido uma proposta por telefone. Aí chegou lá no Mato Grosso, era mentira, um trote. E ele vendeu tudo que tinha aqui, em São Paulo. Caralho! A gente morava em Ferraz. E ele foi pra lá ser caseiro. Chegou lá, o cara falou, nossa, mentira pra você, era um trote, me desculpa. E aí, o que que meu pai fez? Ele e minha mãe foram numa igreja, e foi o único lugar que deixou a gente ficar lá na igreja por uns meses. Então, de dia, minha mãe e meu pai cuidavam da igreja, arrumavam, a noite participava do culto, enquanto procurava escola pra mim e pros meus irmãos. Então, às vezes, quando você tá nesse momento de desaparo, o único lugar que vai realmente abrir o coração pra você, seja porque você, às vezes, tem um pai alcoólatra, você tem uma família com problema com drogas, ou você tá desempregado, que vai te dar um pouquinho de alguma coisa, é a igreja. E o que que ela tá pedindo pra você em volta? Só me dar um pouco da sua atenção, ouvindo a palavra de Jesus aqui. Seja fiel, fiel, seja um fiel. E digo mais, Lodi, uma coisa que a gente tá percebendo muito, é algo que a gente tá batendo, vai bater nessa tecla horrorosa pro segundo turno agora, é que, assim, tem muita mística e muito desconhecimento no entorno das coisas, e a gente tem, principalmente a questão das mulheres, isso aparece muito, né? Existe uma... É óbvio que esses medos tão tecidos e tão sendo estimulados e tão sendo difundidos amplamente, através de mentiras, de manipulação. É desleal na cabeça das pessoas e tal, mas as pessoas, elas... A gente tem muito mais, a gente converge muito mais, a gente tem aprendido isso, e tem sido algo que nós, do movimento de mulheres, estamos aprendendo a aprender. Porque é um processo de escuta muito importante, que a gente tem que aprender a fazer mesmo. Tem muito mais... Exige um certo nível de humildade. De humildade mesmo, essa discuta mesmo, de sentar a bunda e entender, fala assim, porque eu sou... É... Sabatão, né? Tipo, sou mulher sabatão de movimento social, quer dizer, eu tive que fazer esse processo mesmo de olhar, de sentar e falar, meu, tá, como é que eu... É sobre a vida dessas mulheres que eu tô dizendo que eu tô aqui fazendo a defesa, tá ligado? Mas aí entra numa outra coisa, que é a coisa de ser leigo. Aham. Quando a gente já entende, assim, não, todo mundo é leigo em alguma coisa. Sim. E aceitar o que é ser leigo em alguma coisa é uma excelente porta de entrada.